Atos dos Apóstolos, capítulo 26 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 Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso, pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Tchau! 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 Tchau!